Procura um emprego. Eu procuro emprego, o emprego não encontra eu. Mas você tem que ter força de vontade. Eu tenho força de vontade, não tenho vontade de fazer força. Vamos fazer o seguinte, você quer um emprego. Você arranja. Eu posso te dar um emprego. Eu quero. Mas pra isso você tem que me dizer aonde foi que você nasceu. Eu nasci no hospital. Não, eu preciso saber o lugar. Em cima da cama. O canto. O canto da parede. O estado. A minha mãe tava no estado de gravidez. Eu só preciso saber aonde foi que a tua mãe deu a luz. E desde quando ela trabalha na Coelze? Eu vou te dar um exemplo. Me dê um exemplo. Eu nasci no Crato. O que é que eu sou? Pela cara é cretino. Eu sou cratesse. Cratesse. E quem nasce em Alagoas? Saco, gia, cobra, peixe, rama. É alagoano. Alagoano. E quem nasce em Natal? Papai Noel. Quem nasce em Natal é natalês. Natalês. E quem nasce no Piauí? Piauiense. 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 E quem nasce em Brasília? Ladrão. Que ladrão? Deputado, senador, cobrador de ruivo. Quem nasce em Brasília é candango. Candango. E quem nasce lá no Bojati? Pistoleiro. E quem nasce no Piauí é Fortaleza? Fortaleza é essa. Vamos deixar de confusão. Beleza. Ô moça, moça, eu tenho cara de ladrão. Eu era ladrão. Foi ladrão? Me vendei de roubar dentro desse ônibus. Eu roubei uma carteira. Dei sinal, desci. Quando eu abri a carteira, era minha. Já tinha um roubado. Mas eu me arrependi, fui pra igreja universal. Que perdão, eu recebi a benção. Cheguei na universal, tava todo mundo cantando. Qual hino? Quem tem cem, vem cá pra frente. Quem tem dez, vai lá pra trás. Mas eu que tem, e eu que tô sem nada, eles são satanás. E aí, meu Deus? A chapa da mulher caiu. É uma chapa? O que é isso? É só comprar coréia. Chegou. Primeiro de tudo, uma boa tarde pra todos vocês. Boa tarde, pessoal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Cibalena. Sou lá de Guará, Miranga. Isso. Tava passando fome lá, vinha acabar de morrer por mim. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa profissão. Não tamo aqui pra machucar nem ofender ninguém. E sim, ganhar a vida de uma maneira doida. Mais honesta. Talvez alguém diga, pô cara, tu trabalha todo dia. É, pessoal. Vocês são nossos padrões. Primeiro Deus, depois vocês, tá bom? Vou passar com o pandeirinho. Se você entendeu que isso é um trabalho e quiser ajudar, essa é a hora. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Quem quiser ajudar o nosso trabalho, por favor. Vou passar o pandeiro aqui na frente e encerro lá atrás. Bote a sua ajuda dentro do pandeiro. Vem passando aqui, obrigado, senhora. Obrigado. Depois de jogar relógio, celular, carteira. Obrigado. Vem passando aqui, ó. A mulher deu dois reais. Vai fazer falta, senhora. Então me dê mais dois. Eu vou encontrar. Obrigado. Desde cara... Desde cara com a Miss. Uma Miss Brasil. Miserável, senhor.